Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês a respeito de ministração no espírito ou ministração telepática, muitas pessoas chamam assim, ok? Isso é muito comum para mim, já faz, cara, uns 10 anos, talvez, pelo menos, que eu tenho feito isso e tenho recebido ministrações assim, ok? Então vamos lá, nós somos, antes de tudo, seres espirituais, vivendo uma experiência humana, temos uma alma, temos um corpo, mas nós somos seres espirituais, ok? A questão é que muitas pessoas precisam despertar, precisam acordar para isso, saber quem realmente são, que são espíritos, ok? A partir do momento que você entende isso, você não precisa se esforçar para ser espiritual, você não precisa se esforçar para ter uma experiência mística, quântica, como você queira chamar, para ser, cara, um ser aí que já é quem você é. Isso faz parte da natureza de todos nós, ok? E eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente do canal que eu tenho ministrado em espírito, muitos nem sabem que eu estou ministrando, que é uma ministração em espírito, e outros acham que é um sonho ou algo do tipo, ok? Então vamos lá, nós somos seres espirituais, nosso corpo físico, ele é semelhante ao nosso corpo espiritual, nós temos olhos espirituais, ouvidos espirituais, nariz, boca, tato, nós temos todos esses sentidos no nosso corpo espiritual, ok? Então vamos lá, eu costumo dizer que eu não durmo, que eu descanso em espírito, então chegou o meu momento de, digamos, teoricamente dormir, eu fecho meus olhos, eu silencio minha mente, entro na região, na dimensão espiritual, e meu espírito é livre para fazer o que ele bem entender. Então tem momentos que eu estou assim, ou às vezes eu sento para meditar, estou num momento de yoga, um outro momento de mantra, e eu estou nessa dimensão espiritual e meu espírito começa a passear. Só que eu não sei se você já sabe sobre isso, a física quântica tem comprovado, o budismo fala isso, o hinduísmo, o yoga, que todos nós estamos interligados. Então, a partir do momento que meu espírito começa a atuar, como nós estamos interligados, se você está conectado na mesma frequência, ou existe algum propósito disso, o que acontece? Você pode estar dormindo e sonhar que eu estou falando com você, você pode estar dormindo, sonhar que eu estou tocando, por exemplo, na tua cabeça, numa região que você está doente, e você pode acordar curado, isso já aconteceu muitas vezes e continua acontecendo. Como também eu posso dar uma palavra para você e você, poxa, caramba, era o que eu precisava ouvir. Não somente eu posso fazer isso, qualquer pessoa pode estar fazendo isso. Tem uma pessoa, uma amiga minha do canal que comentou que ela estava em meditação e ela viu minha imagem, viu minha cara assim e tal, e aí ela foi ver um vídeo e o vídeo foi tipo uma, não sei se foi uma pedrada, um tiro, alguma coisa assim na cara dela. Foi tipo forte, foi uma bomba de luz como ela estava precisando. Por quê? Ela entrou na região espiritual, no que ela entrou ela viu minha cara, que a mensagem que ela precisava ouvir estava em mim, e eu estava liberando essa mensagem para ela, ok? Então, como eu falei, pessoas têm sido curadas, assim, às vezes a pessoa sonha ou está em meditação e sente eu tocando, às vezes escuta a minha voz e já teve até caixa de pessoas achar que era eu que estava e não era eu, era meu espírito que estava no lugar lá falando com a pessoa, ministrando a pessoa, ok? Então, isso é comum, isso é a natureza de seres espirituais, ok? Assim como nós podemos ir para o futuro, podemos ir para o passado, está tudo em compreender que nós somos espírito. Não existe limites para isso, desde que nós compreendemos que nós somos espírito, ok? Então, se isso já aconteceu com você, saiba que talvez não foi um sonho, não foi talvez uma visão, saiba que provavelmente eu estava te ministrando em espírito. Muitas vezes eu faço isso consciente, eu sinto que a pessoa precisa de uma cura, então eu entro na dimensão e libero a cura, libero uma palavra, libero algo para a pessoa, como muitas vezes não tem nada a ver, eu simplesmente entrei na dimensão, estou lá, eu estou dormindo e a pessoa por estar buscando uma cura, uma ajuda, um help, um suporte, ela vai lá e acaba se conectando ao meu espírito e recebendo essa mensagem, recebendo esse toque, essa frequência, essa impartição, ok? Então, isso é super comum, isso tem acontecido demais, ok? E eu vou deixar uma dica, se você quiser que eu te ministro em espírito, como você pode fazer isso? Você pode sentar para meditar, fecha os olhos, respira fundo devagar, vai soltando o ar, sempre pelo nariz, puxa, solta, vai aquietando sua mente e aí você mentaliza, fala assim, eu me conecto agora com a Calba Jancin, que é meu nome espiritual, ou Tiago, como você preferir, e fica em silêncio, se realmente tiver um propósito, o que vai acontecer? Meu espírito vai estar ministrando você, você vai talvez interagir comigo nas regiões espirituais, eu posso estar lembrando, como eu também posso não lembrar, nem saber que meu espírito fez coisas, porque eu estava concentrado no físico aqui, ok? Mas isso acontece. Ou quando você for dormir, para você meditar é difícil, então quando você for dormir, você deita, fecha os olhos e fala, eu me conecto neste momento com a Calba Jancin e peço que ele libere de uma cura para mim, peço que ele me ajude a crescer espiritualmente, o que for necessário. Eu, por exemplo, eu me conecto com várias pessoas, seres com, digamos, deuses, semideuses, eu me conecto, recebo o que eu preciso receber e parto para fazer as coisas que eu tenho, ok? Então, se você muitas vezes está naquela, como se curar da DP e DR e tal, isso é uma forma, você pode se conectar em espírito comigo, assim como eu fui curado, você se une a essa frequência eletromagnética e se cura, ok? Você precisa de ajuda com libertação, com qualquer coisa. Eu posso te dar um suporte também espiritual. Você se conectou, meu espírito vai estar impartindo essa frequência, essa vibração, essa energia para você e vai estar te ajudando, ok? Então, logo mais eu espero começar a deixar liberados os comentários aí nos vídeos. Eu não deixo porque quem tem DP e DR vai ficar pior, porque vai aparecer um muro de lamentações e também porque ainda vai ter muita gente que eu sei que vai me xingar, que é da época da minha religião antiga. Então, eu acredito que logo mais eu vou deixar os comentários ativos, aí vai dar para a gente interagir mais e tal, conversar mais. Se você não me conhece, você pode se inscrever na minha página no Facebook, Mentalidade Quântica, se inscrever no canal, no YouTube, no Facebook, Instagram. Pô, acho que é tudo isso, né? Minhas redes sociais. Mentalidade Quântica é meu nome, Akalba Jansing, ok? Então, fiquem na paz. Abraço para todos vocês. Satinã. E aí